O nosso bem, vem a terra, pede o sino, vale a cantar A rei foi, meu querido, esse é o nosso lado Hoje a noite é bela, tudo eu e ela Vamos mudar a festa, feliz e pra rezar A soa no sino, sino pequenino Para o Deus menino, nos abençoar A soa no sino, pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Hoje a noite é bela, pede o sino, vale a cantar A rei foi, meu querido, esse é o nosso lugar Obrigado